E o que aconteceu com o seu filho, nessa gravidez? Eu tava com 25 semanas de gravidez, uma gravidez super saudável, assim como foram as outras duas. E aí, com 25 semanas de gravidez, eu tive um sangramento. Um sangramento que me assustou, porque eu já tinha tido duas gestações, então eu sabia o que era normal, né, teoricamente, e o que não era. E aí, eu decidi ir no médico, eu falei pro Fê, falei, olha, tá urgente, alguma coisa pode estar errada, eu já desesperada, e vou até o médico. Quando cheguei no médico, a médica já falou, vai direto pra emergência, porque algo aconteceu. Cheguei na emergência, falaram, sua bolsa rompeu, você tá perdendo o líquido amniótico, e a gente vai te segurar aqui, porque o bebê pode nascer a qualquer momento, a gente vai ter que tirar, talvez, o bebê, ou continuar monitorando. Só que, pra você entender, com 25 semanas, o bebê é pititico assim, vai ter que respirar por máquinas, e começaram a me bombardear, só pra ser breve, eles começaram a me bombardear. Que não precisa ser breve, não, viu, a gente tem tempo. Com informações horríveis, que nenhuma mãe gostaria de ouvir, e eu desesperada pra dar notícia pra ele, era época de pandemia, então a fronteira tava fechada, não ia minha mãe poder vir ficar comigo, ninguém ia poder me ajudar, e eu também não ia poder ficar com as minhas filhas, que elas estariam em casa, eu ia ficar internada sozinha, eu não podia nem ter acompanhante. Até o bebê nascer. E aí, me levaram pra fazer ultrassom, me levaram pra fazer um outro exame, me levaram pra fazer um exame de toque, e eles controlavam, sei lá, de hora em hora, se eu tava perdendo mais líquido, o que que tava acontecendo, eu tomei algumas injeções pra ajudar no abadurecimento do pulmão, do bebê. Eu pensava, gente... Quantas semanas mais? 25, cara. O bebê tinha um quilo, um quilo e meio, nem isso. É quantos meses, 25? 25 são seis meses, né? E isso, nossa, desabou nosso mundo, assim. Eu falei, Fê, você vai ter que dar conta das meninas em casa, não vai ter jeito, vamos ver as coisas que se resolvem aqui. Beleza, dormi no hospital, no dia seguinte faz um monte de exame, vai controlando como tá, e de hora em hora, médicos entrando pra falar, médicos da área de prematuros, né, entrando pra falar, olha, você sabe, né, que me conscientizando de como que o bebê poderia vir, se ele ia sobreviver ou não, era chances, era 50% de chance, vamos tentar segurar o seu bebê até 32 semanas, então você vai ficar internada aqui por mais, pelo menos, sete semanas. E eu já, assim, além de pensar, lógico, não passava muito na minha cabeça, mas na conta do hospital, também pensava, como vai ser com o Fê, em casa com as duas meninas, sozinho, tendo que trabalhar, como que a gente vai trabalhar, como que vai ser, né? E eu, teoricamente, tô me sentindo bem, por que que isso aconteceu? O que que aconteceu? Fiquei mais um dia no hospital, minha mãe, meu pai desesperados lá no Brasil, meus sogros também, que a gente não tava entendendo por que isso aconteceu, uma gravidez tão saudável. E aí, nesse dia também, durante a madrugada, eu entrei numa vigília que tava acontecendo no Instagram de um pastor que eu gosto, e também fiquei orando a madrugada inteira pra Deus me curar, pra por que que aquilo tava acontecendo comigo, eu queria entender o porquê e tudo mais, enfim. No outro dia de manhã, já era o terceiro dia que eu tava no hospital, entrou uma assistente social, depois de entrar um médico de prematuro, e perguntou pra mim, olha, eu tô aqui pra tentar te acalmar, e eu quero entender o que que eu posso fazer por você, porque eu sei que você tá desesperada, né? Talvez seu filho vai nascer prematuro e tudo mais. Me fala, o que que eu posso fazer pra te acalmar? Aí eu falei, olha, eu sei que minhas filhas não podem vir aqui pro hospital, e nem meu marido. Quero que você traga minha mãe do Brasil. Eu sei que a fronteira tá fechada. O que eu quero? Eu quero minha mãe aqui comigo. Minha mãe pra cuidar das minhas meninas. Ela falou, eu vou dar um jeito. Aí, fez uma prescrição do hospital e também da minha médica pra imigração. Mentira, mãe. Pra conseguir uma autorização pra minha mãe vir. E aí, a gente deu andamento nesses papéis, pra minha mãe poder vir e ficar comigo durante um tempo. E isso demorou quanto tempo, essas... Ah, isso daí demorou acho que uns 10 dias, 10, 15 dias. E você tava no hospital? Não, aí eu tava no hospital até o terceiro dia. Enviamos os papéis, enviamos os e-mails pra ter autorização e tudo mais. Quando chegou nesse mesmo dia, no período da tarde, chegaram o resultado de exames meu, e o médico falou pra mim, você pode ir embora, tá? Você tá indo alta. Como assim? Como assim, cara? Pode ir embora, você não tem mais nada. A gente refez os últimos exames, não tem bolsa estourada, não tem... Esquisito, né? Tudo que tava rompido, não tem, você não tá perdendo líquido, sua gravidez tá saudável, pode ir embora. Aí, liguei pro Fê e falei, acabei de ter alta. Isso me dá alta, tipo, 8, 9 da noite. Falei, não, como que eu vou ir te buscar? Não, volto de Uber, tá tranquilo. Eu tô normal, tô andando, né? Eu não tava sentindo nada, mas voltaram os últimos exames. Mas refizeram os exames, né, amor? Pra ter certeza. Refizeram, refizeram. Você não tem mais nada. Meu... Mano, ou seja, do nada, você tem sua mãe aqui e você é saudável. É. Exato. Eu também acho, não, tenho certeza que ele foi Deus também, meu velho. Então, mas você não acha, cara? Não, foi de propósito. Tenho certeza absoluta. Voltei pra casa e depois de uns dias chegou o e-mail da imigração falando, sua mãe, né, falou o nome, né? Tá autorizada a entrar, é só imprimir essa carta e comprar passagem aí e vim. A gente até zoava. Minha mãe comprou pro semana seguinte, vou ficar aí com você, que eu não sei o que vai acontecer no resto da gravidez, já vou agora. A minha só gravei, eu perguntei, como você conseguiu entrar? Minha só, eu tenho um green card, minha só, eu tenho um green card. Porque só estava com green card, mas ela não tinha green card. Caraca, muito legal, cara, muito legal. Então, acho que a gente... Eu estou praticamente sozinha, porque ninguém está entrando aqui. O que acontece, cara, é que quem se conecta mais, parece que é tirado alguma coisa da frente dos olhos, assim. Exato. Porque, tipo, você podia contar essa mesma história sem falar o nome de Deus. É. Mas não tem como não falar que foi Deus. Então, mas você entendeu? É o fato de você estar conectada a ele que faz você enxergar o milagre nas coisas. E muita gente fica assim, ah, eu só acredito se eu ver. Só se aconteceu um milagre. Mano, às vezes está acontecendo o seu lado, esse negócio. E eu confesso que na hora que eu pedi, que eu fiz as orações e tudo mais, eu tinha fé de poder ser curada, né, de Deus me curar e tudo mais. Mas depois que minha mãe estava aqui, eu estava com a gravidez 100% saudável, eu pensei, gente, era para ela vir. Tudo aconteceu. Eu não entendia naquele meu desespero, no choro, no jeito que o Fê se emocionou, a preocupação que meus pais ficaram no Brasil e meus sogros. Aquele momento de dor, a gente tinha que passar, porque era para minha mãe poder vir. Porque ninguém podia entrar aqui. E a gente ia ter que cuidar de três filhos sozinhos. Sendo que nas outras gestações, a minha mãe sempre esteve comigo. Eu tinha criança e a minha mãe estava. E aí, a sua mãe ficou até o final. Minha mãe ficou. Minha mãe ficou seis meses aqui. Ela chegou, aí eu... Isso era em setembro, eu acho. Em dezembro, eu ganhei o nick. Ela já estava aqui e ainda ficou mais um tempo comigo no pós-parto. Era para ela vir. Porque não tinha um outro jeito dela vir. Verdade. Sem ter essa autorização. Tanto é que depois que aconteceu isso, eu recebi muitas mensagens de mulheres grávidas perguntando, como você conseguiu para sua mãe vir?